O esporte coletivo depende muito da educação do motorista. Esse aí, por exemplo, teve a bondade de parar e esperar. Eu cheguei e estava saindo o Inter Bairro 5. Não adiantou fazer sinal, pedir para dar uma parada, esperar a gente entrar, porque, afinal, existem as conexões. Se o Inter 2 atrasa, algum ônibus atrasa, você chega tarde. E não adianta, né? Educação é uma coisa séria que a pessoa recebe em casa. E o fato de você estar com cabelo branco, ver com pressa e até arriscando a própria saúde, não é importante para certas pessoas que parecem que estão de mal com a vida. É lamentável, né? Coisas assim poderiam ser evitadas facilmente se, em cada terminal, nós tivéssemos uma fiscalização mais atuante da Urbos e um gerenciamento efetivo do transporte coletivo urbano. Aí o pessoal tomaria mais cuidado. Lamentavelmente não é isso que acontece. E aí